Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar algumas pessoas que gostam de ler a blíbia, de meditar, de estar estudando ela. E eu resolvi trazer esse vídeo para trazer uma blíbia de aplicação, blíbia de estudo, aplicação pessoal. Eu tenho uma blíbia, eu tenho uma blíbia de estudo pentecostal, e eu queria muito meditar na blíbia de aplicação pessoal. E eu resolvi pesquisar na internet para ver se encontrava em algum site para fazer um download, e eu consegui, depois de muito pesquisar na internet, eu consegui achar um site que tinha ela lá, grátis. Em arquivo PDF, dá para você ler ela no seu notebook, no computador, até mesmo no tablet, dá para você meditar. Agora no celular não aconselho muito não, porque realmente a letra ficar um pouco pequena. Não vai dar para você enxergar direito. Mas no computador, eu vou abrir aqui ela para você ver. Eu uso o leitor de PDF, isso aqui, o Acrobat Hader, ele é muito bom, é muito bom mesmo, tá vendo? Aqui tá abrindo as folhas, aqui no PDF, vocês sabem, né? Olha por folha, e tá aqui, né? Os versículos bíblicos, os versículos bíblicos, né? Os esboços, né? Os esboços, e eu gostei bastante dela, dá para você aprender muita coisa, você que quer, gosta de meditar na palavra de Deus, e dá para você aprender muita coisa com ela, né? Dá para você aprender muita coisa mesmo, eu gostei muito, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês, né? É, eu vou deixar o link do site, para que vocês possam baixar, e também vou deixar o, ela upada no Mega, o que vocês possam baixar, a gente já vai baixar direto, já conseguiu para o Mega, e vou deixar ela upada no Mega também, e eu vou deixar o link do site. Esse site, eu encontrei no Google, você pode também, é... Você pode comprar PDF por aqui, livros, né? Que ele é um site que tem livros evangélicos, tá aqui, é o Gliber de Estudo, Aplicação Pessoal, PDF, tá, né? Aqui quando você for fazer, o download, provavelmente ele vai você, você para outra página, né? Aí você volta, tudo de novo, vem aqui, aperta download de novo. E, provavelmente, ele vai pedir para você fazer uma conta, tipo assim, uma conta nesse site, né? Aí você faz um download, né? Você faz um download, cria um e-mail, cria um download, e faz sua conta. Quando você fizer sua conta, você já vai conseguir baixar por aqui, ó, o seu arquivo PDF, sua bíblia completa de aplicação pessoal, para que você medite, tá vendo? Tá aqui o download, eu vou deixar o link desse site aqui, para que vocês possam estar fazendo download. Como eu disse, né? Quando você despertar em download, talvez ele não vá logo baixar de primeiro, ele vai levar você para o outro site, você volta de novo, aperta download de novo. E vai chegar o momento, ele vai pedir para você fazer uma conta. E você fazendo essa conta, você vai ter acesso ao download, e aí sai aqui, um de 161,87 MB, um arquivo bem pequeno, né? Um arquivo bem pequeno, mas com conteúdo grande, e um conteúdo muito bom, para quem gosta de meditar na palavra de Deus, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto dos esboços, né? Eu gosto dos esboços, eu gosto de aprender mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado, e que Deus abençoe a todos. E aí E aí